Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo pra vocês e hoje o nosso vídeo será continuidade do vídeo das compras do mês. Ainda é sexta-feira, eu cheguei da rua, eu não sei, descansei, editei o vídeo que eu fiz lá pra vocês, minha vida não para gente, já fiz um montão de coisas, já é três horas da tarde agora e eu vou começar aqui a higienizar minhas compras, vou mostrar pra vocês o que eu comprei e aí vou guardar tudo, eu reservei, semana passada eu comecei a colocar algumas coisas aqui no balcão aqui da pia, eu coloquei só uma parte, eu coloquei só as panelas e outra parte eu deixei só pra colocar as compras, que facilita mais, ainda mais na hora que tá chovendo tem que sair aqui fora e lá fora, que fica lá fora, dispensinha, pegar a coisa, né? Então eu falei assim, tem muitas coisas que dá pra mim guardar aqui, que fica bem pertinho e tem espaço pra guardar, então tem coisas que eu tô guardando aqui agora, facilitou muito a minha vida. Agora eu já vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei, depois eu vou higienizar e guardar tudo. Espero que vocês gostem aqui das coisas, sobre o preço das coisas, tem pessoas que perguntam assim se eu achei caro, por ter cidadezinha pequena. Lá nesse mercado que eu fiz a compra, gente, os preços estavam iguais daquele que eu fiz na compra passada, lá em Licínio, iguais e teve coisas que estavam até mais baratas. Assim, tem os lugares que eu faço compras, que sai mais em conta é quando eu vou em Capulé, porque lá é um mercado bem grande, ele é atacado assim, ele distribui pra outros mercados, aí lá as coisas são um pouquinho mais em conta, mas a verdade é que tá tudo muito caro mesmo, hoje em dia você vai no supermercado, você não compra nada por 100 reais, eu lembro que pra trás a gente ia no supermercado, a gente não comprava feira pra quase um mês, né? Hoje em dia, 100 reais, você não compra quase nada, é o preço, né gente? Infelizmente tá osso pra em todo lugar, né? Eu vejo vocês falando aí que em todo lugar as coisas tá caro, tem lugar que as coisas tá mais em conta, né? Mas a verdade é que tá tudo muito caro, tá caindo uma chuvinha, ó, tá escutando? Tá tão bom pra chover, já deu duas chuvas depois do almoço. Então bora lá mostrar pra vocês o que que eu comprei aqui. Pessoal, ó, já coloquei as coisas aqui tudo pra gente higienizar, lá fora caiu uma chuvinha, ó, que delícia. Vou começar pelos frios aqui mostrando vocês o que que foi que eu comprei. Pra quem assistiu o último vídeo aí do vlog das compras, viu falando, né, que aqui em casa, carne vermelha como carne de gado e a carne de porco, que eu não costumo comprar porque aqui tem umas associações que mata gado e a gente compra porque a carne sai mais em conta quando a gente compra bastante carne, né? Então, aí eu comprei aqui, foi carne de frango, é, comprei aqui, ó, filé de peito, comprei coxa e sobrecoxa, comprei linguiça ruína aqui, toscana, comprei aqui uma linguiçinha de frango apimentada que eu quero fazer. Eu amo cuscuz com linguiça de frango assim, apimentada, fica uma delícia. Comprei aqui salsicha, eu não vou ficar falando os preços de tudo porque no último vlog já foi atualizado lá os preços, né? Comprei cebola, ó, deu 3,10, ó, cebola roxa e cebola branca. Comprei batatinha, não tá escrito aqui, eu nem me lembro também quanto que tava aqui da batatinha. Comprei aqui linguiça calabresa, tava de duas, saiu pro 9,35. Comprei aqui mussarela, o quilo tava 27 reais, aí esse pedaço aqui deu 24,80. Comprei frango, foi igual eu falei lá no último vlog, eu crio galinha caipira, como galinha caipira, vocês vêm sempre fazendo receita com galinha caipira, certo? Só que eu também compro frango de ganja às vezes. Isto é, um só por mês, tá? Só para as horinhas de correria e tal. Só pra que, eu sempre tenho alguém questionando isso, né? Comprei aqui um requeijão cremoso, dando isso pra ler, eu acho tão caro requeijão cremoso, tava 7,95. Da noninho para as meninas aqui, saiu a 8,35 aqui o chamequinho. Maçã, saiu a 4,50 aqui a maçã, tá bem bonita. Uva, saiu a 5,90. Aqui os produtos de limpeza, comprei esse creme aqui que eu falei pra vocês daquele dia que eu tô usando ele nas pernas e tô gostando, ele é baratão, ó. 500ml de creme por 6,50 da marca origem. Comprei amaciante, eu gosto do amaciante da uninho porque ele rende, ele é concentrado e ele rende muito, né? Você coloca um pouquinho, fica aquele cheiro, não precisa colocar aqui tanto de amaciante. Eu acostumei com ele, tô amando. Ó, comprei limpa-alumínio, mês passado eu comprei esse limpa-alumínio e eu amei usar na panela. Panela que você cozinha no fogão além, que frita, alguma coisa escurece. Ó, me ensinaram, acho que foi até aqui no canal que o pessoal começou a dar dicas, né? Aí, ó, que a gente não precisa fazer aquele esforço doido pra tirar a sujeira das panelas. Aí, comprei esse aqui pra lavar a panela encardida. Comprei aqui desinfetante da Uau. Nunca usei desinfetante, você acredita? Eu sempre uso casa perfume. Lá no mercado não tinha. Comprei aqui 3 detergentes IP. Comprei de coco, que eu amo muito. Comprei o Clean e o Neutro. Aqui compramos 5 sabonetes pra repor. Não sei se eu falei no último vlog, mas teve muita coisa que eu não comprei, que eu comprei bem pouquinho a quantidade usada, porque eu sempre reponho, sabe? Eu sempre olho antes de sair e faço listinha, pra gente não comprar coisa nem excesso. Aí, comprei aqui desodorante doves. Eu comprei esse porque ainda tem um sem usar ali. R$13,50. Comprei aqui creme de pentear pras meninas. Saiu a... eu nem me lembro. Escala, parece que foi 6 e alguma coisa. Aí, comprou aqui o kitzinho de shampoo e condicionador também. Elas usam o mesmo creme, tá, gente? O mesmo creme de cabelo e o mesmo shampoo e condicionador. Só eu que não uso. Eu já uso de outro. Aí, só que eu não comprei porque eu fui em Caculé ontem, como falei no último vlog, e comprei meus cremes lá. Ó, aqui temos algodão pra limpar os esmaltes das unhas e alguma coisa que a gente precisar. Água sanitária, que boa. R$2,60. Creme dental aqui. Comprei só um, que ainda tinha um também, sem usar. Aqui, Gabi pegou pra ela que fazia hidratação, óleo de rícino, fazer umectação. Absorvente. Bucha de lavar louça. Peguei duas, porque ainda tinha duas. Toquinha pra gente fazer hidratação no cabelo. R$2,80 essa daqui. Dois pacotinhos aqui de lã de aço bombril. Aqui temos um limpo alumínio. Sabão em pó. Comprei essa aí de oitocentas gramas. Saiu a R$11,70. Aqui atrás nós temos uma mistura pra bolsa bofesta. Maionese de quatrocentas gramas. Tava R$5,30. Aqui eu peguei um leite ninho pra gente fazer alguma receita. Aqui em casa nós bebemos é leite de vaca mesmo, tá? Não toma esse leite aí não. É só pra fazer alguma receitinha. Aqui comprei pedrinha sanitária. Três. Tava saindo R$1,65. Aqui eu tenho coisas que tava marcado, né? Aqui eu comprei só um leite condensado. Ainda tem um sem usar na geladeira. Comprei aqui fermento pra bolo, royal, R$2,70. Creme de leite italac, R$3,15. Extrato de tomate colonial, R$1,35. Eu comprei o dia que eu fiz... O que que foi, gente? Foi o estrogonofe, né? Que eu comprei esse molho de tomate. Eu amei aí. Achei tão bom. Comprei também um molho aqui. Tem receitas que tem que a gente colocar molho, né? A verdade é que vocês veem eu colocando mais. É tomate, né? Vamos colocar tomate nos molhos. Comprei aqui um azeite Olive, R$1,35. Eu gosto mais desse azeite aqui do que o galo, ó. Antes eu só usava o galo. Depois que eu comecei a usar desse, eu amo. Tô apaixonada. Já tem vários meses que eu tô usando dele. Comprei aqui um leite de copo pra fazer alguma receita. Um temperinho aqui, Ana Maria. Eu não comprei tempero, gente, porque eu tenho bastante tempero aqui. Eu tenho umas parcerias com tempero, então sempre eu tô ganhando tempero. Graças a Deus. Comprei aqui três latas de milho verde, Nescau, que aqui em casa quem ama Nescau é Dani. Ela ama pra colocar no leite. Eu queria ter comprado lá no mercado, gente, eram umas barras de chocolate, uns negócios acima de eu tentar fazer um ovo de páscoa, mas eu não achei, sabe? Daí eu vou ver se eu acho lá em Caculé pra comprar. Aqui, bolacha e biscoito. Eu falo bolacha, né? Comprei aquela ali tradicional de creme crack. Comprei essa rosquinha aqui de leite. Comprei essa de chocolate. Comprei essa aqui sabor presunto. E mais uma aqui da Balduco pras meninas no lanchinho, né? Wifi. Óleo pra fritura, que eu não tempero comida com óleo, mas eu compro pra fritura. Comprei duas. Margarina. Comprei essa aqui. Não sou fã de margarina. Eu gosto de fazer bola com manteiga de leite, só que eu não tô achando a manteiga de leite pra comprar de jeito nenhum. Todo mundo apartou as vacas, não tá tirando leite mais, não tá fazendo requeijão. Tem uma moça que... Sempre vocês falam assim, lia, ensina a fazer a manteiga de leite. Gente, eu não faço a manteiga de leite. Eu compro da moça que faz requeijão aqui vizinha. É maravilhosa a manteiga dela, porém, ela não tá tendo agora. Falei assim, pelo amor de Deus, junta um pouquinho pra mim. Ela tá fazendo o possível se consegue juntar, porque não tá fazendo requeijão, não tá tirando muito leite, sabe? Mas eu amo mesmo é a manteiga de leite pra fazer bolo. Não sou fã de margarina de jeito nenhum, sabe? Prefiro pôr banho no bolo do que pôr margarina. Mas eu comprei essa vaselinha aí que a gente precisar fazer um bolo, a gente faz, né? Mas já quero correr e ver se eu acho uma manteiga de leite pra fazer minhas merendas. Ó, comprei aqui maisena. Trigo, peguei dois pacotes aqui de trigo. Um pacote aqui de feijão preto pra gente fazer uma feijoadinha, qualquer um dia desses. Quatro pacotes de café. Aqui nós temos um pacote de farinha, um pacote de flocão, um pacote de fubá, dois fermentos. Aqui tem uma bolachinha palito, porque eu falei pra vocês que a gente ama ela, né? Aqui Gabi pegou salgadinho, pegou esse negócio aqui, parece que é amendoim. Aqui eu peguei quatro pacotes de macarrão, ó. Peguei dois espaguete, saiu a R$3,95 aqui, Renata. Vou focar aqui, ó. Peguei um aqui parafuso colorido e um pene. Não sei nem se tá pegando direito ali pra vocês verem. Aqui nós temos papel higiênico. Gabi pegou uma folha, um negócio aqui, um pacote de chamequinho pra fazer trabalho de escola. Eu peguei um papel toalha, meio quilo de alho. O alho tava R$20,00. Achei caro. Aqui eu peguei uma linha pra fazer tapete. Essa linha aqui saiu a R$36,00. Lá no mercado eu disse que ela era de um quilo, né? Mas eu acho que eu menti, porque... Não sei se é um quilo, não. Na verdade ela é de 1.186 metros. 700 gramas, gente. Não chega um quilão. É... Depois eu vou tentar fazer um tapete, né? Faz tempo que eu não mexi com tapete. Eu amo fazer tapete. Comprei 10 quilos de açúcar. Gente, vocês acreditam que eu esqueci de 10 quilos de açúcar? Não. Eu comprei 10 quilos de arroz. Vocês acreditam que eu esqueci de comprar o açúcar. Cheguei aqui, parece que tava faltando uma coisa, era o açúcar. Ainda tem ali uns 3 quilos de açúcar e depois eu volto lá e compro. E também comprei uma panela de pressão que eu tava precisando demais. Faz dia que minhas panelas tá tudo ruim, sabe? Tem um rapaz que trabalha fazendo manutenção de panela, só que ele não tava vindo mais na feira depois da pandemia. É um senhorzinho. Que eu sempre lavo minhas panelas pra ele ajustar a tampa, que de repente fica saindo no ar. Daí eu comprei essa panela lá, ó. Parece que ela tava de R$92,00. Globo. Eu tenho uma panela dessa que eu ganhei no meu casamento. Ela funciona até hoje. Só tem ela funcionando boa. Só que às vezes eu vou fazer uma carne de panela, um negócio. E aí precisa de duas panelas, né? E tem hora que eu tenho que esperar o feijão cozinhar pra colocar a carne. Tipo assim, é um bom investimento, né, gente? Investir em coisa de cozinha pra quem é dona de casa não é dinheiro de jogar fora, porque é um bom investimento. Então, gente, tudo isso daí, tudo. Adivinha quanto que ficou? Fui procurar a nota fiscal da compra. Quem disse pra vocês que eu achei? Toda vez é isso. Eu não sei se a moça do mercado não me deu, ou se eu perdi, porque eu tô caçando e não achei. Ainda bem que eu achei ali, foi o comprovante que eu paguei, né, negocinho, quando a gente passa o cartão. Como é que chama aqui lá? É... Esqueci como é que chama. Vou mostrar pra vocês o valor da compra. E também a dona do mercado me deu um brinde. Me deu um presente lá hoje, que eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente, o que que ela me deu? Achei linda. Eu já tava doida por causa de uma bichinha dessa, né? Aí ela me deu esse que eu tava saindo do mercado. Ela falou assim, então, pra você esse presente aqui. Ela também já me deu aquela chaleirinha vermelha, né? Aí ela me deu essa aqui, é o Marinex. Olha que coisa mais linda. Futuramente quero comprar mais uma ou duas dessa pra gente colocar a coisa na mesa. Tem que fazer uma mesinha posta, colocar as comidas. É muito bonita, né? Linda demais. Eu amei. E o valor dessa compra, fui salvo pelo negócio aqui, ó. Ó, olha a data, ó. 19 de 2 de 2021. Às 11h48 da manhã. Supermercado Afonso. Débito. Ó, a compra ficou no valor de R$ 631,80 à vista. Então, essa foi o valor da compra. Agora, você já me fala aqui no comentário se ficou cara. Se tá mais ou menos, assim, igual a cidade de vocês. Se tá mais cara. É muito bom a gente trocar experiências, né? E saber. Eu achei que tá tudo muito caro. Acho que cada dia que passa as coisas estão mais caras. Mas fazer o quê, né? A gente tem que comer, a gente tem que consumir. E a gente tem mais aqui. Agradecer a Deus por poder colocar o alimento na nossa casa, colocar o alimento na nossa mesa. E nada de reclamar. E tem que correr atrás, né? Trabalhar, correr atrás. Agradecer sempre a Deus, porque dá forças pra gente trabalhar, pra gente conseguir. E nada de reclamar. Sempre falo isso aqui. Sempre que entrar um alimento aí na tua casa, na tua mesa, faça uma oração. Agradeça a Deus por isso, porque Deus é perfeito, né? Deus é maravilhoso. E olha, saindo uma chuvinha fina lá fora. E agora eu vou aqui higienizar tudo. Como é que eu higienizo minhas coisas? Já mostrei pra você, né? Ó, quando é verduras e frutas, eu gosto de lavar, coloco tudo de molho na água sanitária. Ou no hipilocolite de sódio, mas eu não tô tendo hipilocolite de sódio. Isso aqui que a gente pode passar a buchinha, eu lavo tudo com detergente e buchinha, ó. Esses negócios aqui, vidros, entendeu? As coisas que vai na geladeira, igual esse aqui, eu passo tudo água nesse aqui, ó. Aqui, eu gosto de passar só um pano com álcool. Aí, já reservei uma parte aqui do meu armário pra mim tá guardando aí as coisas, tá bom? Então, bora lá começar a higienizar isso aqui tudo. Daqui a pouco chega a noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pessoal, terminei de arrumar aqui as coisas, ó. Ficou bem organizadinha aqui dentro, coloquei tudo. Essas coisas aqui eu não coloco na geladeira, porque lá no supermercado eles não estão na geladeira, né? Só depois que eu uso, aí sim eu coloco na geladeira. Ficou bem organizado, ó. Coloquei só as coisas de comer mesmo, aí produto de limpeza, já guardo pra lá. Os frios também eu já coloquei no freezer, tá tudo guardadinho. Graças a Deus, finalizando aqui o dia, tudo em ordem, tudo em paz, né, gente? Gente, ó, aqui o freezer, tá vendo? Aqui eu tenho bastante carnes ainda, ó. Tenho carne de gado, tenho carne de porco, tenho até leite, eu congelo aqui. Aqui pras coisas que eu comprei hoje, eu tenho milho congelado ali em caroço. Tenho milho em espiga, eu congelo tudo, né? Como ele é grande, dá pra guardar muita coisa, tá vendo? Aí por isso que eu comprei carne, porque tem bastante carne ali de gado, tem várias coisas. Aí, no dia que eu tô com tempo e com disposição, eu gosto de já chegar do mercado e fatiar o frango, né? Mas hoje eu não fiz isso, aí vou deixar pra fazer isso no outro dia. Aí eu descongelo, no dia que eu descongelo o frango, eu já descongelo ele por inteiro. Corto as fraçãozinhas que a gente vai fazer. Separo tudo, eu gosto sempre de separar. As carnes mesmo tão divididas assim, ó. Eu divido tudo em pacotinhos de um quilo, sabe? Pra ficar mais fácil. Divido as que é de cozinhar, as que é de fritar, tudo separadinho. Mas aqui também não tá ruim, não, ó. Organizei tudo direitinho aqui e coisa boa, né? Bom dia, meus amores. Eiton. Oi, Nina. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Já é outro dia. Na verdade, hoje já é segunda-feira. Eu tava gravando a organização das compras na sexta-feira à tarde, né? Aí ontem à noite eu fui editar esse vídeo e vi que eu nem tinha dado tchau pra vocês. Eu falei, vou continuar um pouquinho mais amanhã na segunda-feira. Já desejo aí uma boa semana pra vocês, uma semana de muita paz, de muita bênção de Deus aí na sua vida. Que seja uma semana próspera e repleta, né? De coisas boas. Que saibamos ser firmes, fortes e gratos a Deus por tudo que Ele vier a nos presentear, né? É tão bom quando a gente amanhece assim com gratidão, quando a gente levanta da cama e faz uma oração, né? Deus ouve as nossas preces, escuta e nos socorre. Então, gente, vou continuando aqui esse vlog pra vocês. Vou fazer só um café da manhã e já encerro, tá? Lembra que no vlog das compras eu falei que eu amo cuscuz recheado, né? Pois então. Aí eu comprei uma linguiça apimentada lá aquele dia. Na verdade, eu queria ter comprado a linguiça de porca apimentada. Só que não tinha. Aí eu peguei uma linguiça de frango apimentada. Vou fazer um cuscuz recheado ali pra gente tomar no café da manhã. Vou fazer um cafézinho da manhã bem sozinho pra nós ali e já já encerro esse vídeo com vocês. Então, fica aqui comigo. Desejo a você aí um ótimo dia, uma ótima semana. Não sei se esse vídeo ainda vai hoje, na segunda-feira ou vai na terça porque eu estou sem internet em casa. Lembra que eu coloquei lá na... Eu fixei, né? No último vídeo que eu estou sem internet desde sábado à tarde. Gente, choveu tanto, mais tanto aqui em sinal de semana. Deu uma chuva tão forte. Choveu muito bem em sinal de semana aqui. Aí eu acho que deu problema na minha antena de internet. Eu deixei mensagem ontem pros técnicos que vêm arrumar hoje. Eu não sei se eles vêm porque aqui, gente, quando dá algum problema, demora deles vim porque tem muito lugar pra eles atender, né? Quando é tempo de chuva, dá problema em muitas casas. Chuva na roça, é tudo de bom. Mas cabe energia, cabe internet. É assim, sabe? É uma luta. Aí ontem eu passei amanhã, né? Na casa do vizinho, ele tentando postar aquele vídeo pra vocês. Ficou cinco horas pra postar, mas consegui. E se ela não chegar hoje também, aí eu não sei se eu posso... Eu queria estar postando esse vídeo hoje, na segunda-feira ainda, sabe? Pra não ficar assim meio perdida porque foi o das compras. Eu já mostro as compras. Não fica muito ruim, deixa eu passar muitos dias. Se der, eu posto pra vocês o vídeo hoje ainda. Se não der, eu posto amanhã na terça. Se não der, eu posto quarta e assim dá, né, gente? Vamos vivendo aqui conforme as coisas vão dando. Então, bora lá preparar o café da manhã pra nós. Ainda tá bem cedinho, eu acordo bem cedo, né? Aí eu levantei, fiz uma caminhadinha e cheguei agora. Vamos preparar o café pra nós encerrar aqui o vídeo. Então, gente, pra facilitar aqui, né, e não levar muito tempo do vídeo, eu já piquei aqui a linguiça que eu vou estar usando aqui pra fazer o cuscuz. Igual eu falei pra vocês, essa não é a linguiça suína. É a linguiça de frango apimentada. Eu amo, gente. Eu não vou nem picar a pimentinha de cheiro aqui, porque a linguiça já tem pimenta, né? E ela é bem picantezinha. Daí eu piquei aqui um tomate, cebolinha. Nem fulha na off de tiracuenta, mas lá tem, porque eu gosto de colocar também. Piquei aqui cubinhos de mussarela. Aqui, gente, eu tenho a farinha que eu faço o cuscuz, ó. Que é essa aqui, ó. Flocão, tá vendo? Dessa marca aqui que eu tô usando. Mas essa foi da compra passada que eu comprei esse mês, nem foi essa. Eu vou estar usando aqui pra medir o flocão, essa xícara aqui de 240ml. Eu vou colocar uma xícara e meia. Porque, gente, a minha cuscuz é essa daqui, ó. Ela é bem pequenininha, tá vendo? Por isso que eu falei pra vocês que eu tô precisando comprar uma. Além da faca e calça quebrada, ela é bem pequenininha. Então não dá pra fazer um cuscuz muito grande nela. Aí eu vou começar aqui hidratando aqui essa farinha de flocos. Vou medir aqui e já venho fazendo aqui com vocês. Aqui, gente, eu vou colocar, ó. Lembrando que essa minha xícara é de 240ml, tá? É porque sempre surgem muitas dúvidas sobre o cuscuz, né? Tem pessoas que falam assim, não consegue deixar o cuscuz ficar bem macio. Muitas vezes faz, fica assim, seco, esfarelado. É o ponto de hidratar aqui que a gente tem que saber fazer, ó. Aqui eu coloquei uma xícara e meia de flocos. Eu vou colocar uma xícara de água, à medida da mesma xícara aqui, ó, de água. E hoje eu só vou temperar esse cuscuz aqui somente com água e sal, porque eu vou fazer o cuscuz salgado, né? Que é o recheado. Mas quando eu faço aquele cuscuz doce, eu gosto de colocar açúcar. Quando eu coloco queijo, assim, as camadas de queijo, aí eu gosto de colocar aí uma colher de açúcar e meia colher de sal. Hoje eu vou colocar somente sal. Ó, a gente vai mexendo e ele ainda tá seco, tá vendo? Aí se a gente deixar ele nesse ponto aqui, ó, aí quando ele cozinha, você vai tirar ele e fica todo esfareladinho. Eu já gosto de umedecer ele bastante. Que aí ele vai render mais, fica bem mais úmido e fica muito mais gostoso na hora que ele cozinha. Nós que somos aqui do Nordeste, principalmente, né, é muito fã de cuscuz. Mas eu vejo que muita, muita gente gosta. Minha amiga Carol, lá do Paraná mesmo, né? Outro dia ela fez lá no canal dela. Diz que tá amando fazer cuscuz. Cuscuz é tudo de bom, né? Além de ter forte e nutritivo. Carol que eu tô falando, gente, é Carol Terra Boa. Não sei se vocês conhecem o canal dela. É maravilhoso também de roça. Nossa, adoro. Tem também a minha amiga Luana, né? Ágrafo da Lua. Que ela mora na roça também. Sempre faz uns cuscuzinhos deliciosos lá. Ó, sobrou esse tantinho aqui de água. Tá vendo? De uma xícara de água sobrou esse tanto aqui. Aí agora, tem o quê? Mais ou menos um dedinho assim de água no fundo da xícara. Eu vou colocar o sal. Vou continuar mexendo. Se eu ver se pedir mais água, vou colocar esse tanto aqui de sal, ó. Faz uma colher de... de... de sobremesa e de sal. Mas o sal é a gosto também. E aí? Pensando bem, eu vou colocar esse restante de água, ó. Não vai fazer nenhuma diferença. Que era só um pouquinho. Tá vendo? Foi uma xícara e meia de flocos com uma xícara de água. É o ponto de molhar. Aí, eu vou tampar isso aqui. Vou colocar lá na geladeira. E vou deixar lá por... mais ou menos uns... 10 minutos, tá? Que é o tempo da gente ir ali fritar a linguiça. E eu vou colocar também a água do café pra fazer. Que eu ainda não coloquei. Isso aqui, gente, eu aconselho fazer à noite. É porque eu não lembrei de fazer ontem. Mas quando a gente faz esse processo aqui à noite, deixa ele dormir na geladeira, fica ainda muito mais gostoso do que os custos. Então, vou colocar lá. E a gente já vai fritar ali a linguiça. Vamos fritar aqui a linguiça, gente. Vou usar pra fritar aqui, ó. A manteiga de leite. Consegui. Minha vizinha conseguiu me arrumar aí pra vender. Lembra que eu falei pra vocês naquele vlog lá que eu comprei a margarina que eu não tava conseguindo achar a manteiga de leite? Aí ela fez o possível lá e conseguiu fritar pra mim essa manteiga. Nossa, como eu amo. Eu amo temperar tudo com manteiga de leite. Essa aqui é a manteiga que a gente extrai do leite da vaca, tá? Pra quem não sabe. Aí sempre você me pergunta por que eu não ensino. É porque eu não faço, gente. Quem faz essa manteiga é quem faz o requeijão da vaca, né? Aí eu extrai lá na hora que tá fazendo, esquentando a coalhada, fazendo requeijão. Aí a gente faz a manteiga. Eu mesmo não faço dela não. Aí eu sempre como lá da minha vizinha. Aí como a gente tem umas vaquinhas pra dar cria agora no maio, aí eu quero ver se eu aprendo a fazer, né? Pra fazer minha própria manteiga. E vamos dar uma fritada aqui na linguiça. 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 Música Música I'm pretty sure you're safe but still afraid I'm walking in your garden Knowing what I'm breathing on Pessoal, a linguita já tá fritinha aqui, ó Foi o tempo ali que eu passei o café Já passou uns 10 minutos também Que a massa tá na geladeira Agora eu vou terminar aqui Eu vou fritar aqui, ó Uma cebola branca e um tomate Deixa eu dar uma refogada aqui na cebola primeiro Depois eu coloco o tomate Aí depois, gente, nós vamos voltar com esse recheio Que lá pra dentro da massa do flocos Vamos misturar e vamos colocar pra cozinhar, tá? Esse é o jeito que eu faço meu cuscuz assim Recheado com linguiça Mas se você quiser fazer ele só Com a massa do flocos E voltar e comer ele com a linguiça também Fica gostoso Eu já gosto de fazer tudo junto e misturado Refogar aqui o tomate Eu não vou colocar nenhum tempero aqui, gente Porque eu já coloquei sal lá na massa do flocos E a linguiça já é temperada também, né? Ela tem sal, tem pimento, tem tudo aí Tem que ser bem temperadinha Aí por isso que eu não vou estar colocando nenhum tempero aqui Já refogou tudo aqui, ó Agora eu vou desligar aqui o fogo Pra gente terminar de fazer o cuscuz Ó, gente Aqui tá a massa Umedecida Que a gente colocou na geladeira Olha o tanto que ela enche e rende Eu não sei se vai caber tudo lá na cuscuzera, sabe? Mas se sobrar Se não der pra fazer tudo Agora a tarde eu faço o resto Agora eu vou pegar essa mistura aqui, ó O recheio que a gente fez Olha toda amanteigada Por isso que eu gosto de colocar a manteiga Porque o cuscuz ela fica com bem de manteiga, sabe? Mas se vocês quiserem fazer com óleo Com azeite também pode Pra cortar a linguiça Eu já gosto de colocar a manteiga Porque eu já fico com gosto Aí eu vou acrescentar aqui, ó Cebolinha Aí nós vamos misturar tudo isso aqui Fica uma farofa, tá vendo? Agora que nós vamos cozinhar ali a massa Aí eu vou jogar aqui no meio também Pra ficar mais gostoso Esses cubinhos aqui de mussarela Agora nós vamos começar a montar aqui, ó Aqui eu tenho a cuscuzera E aqui eu já coloquei esse tanto de água, ó É metade da quantidade que tem que ser colocada A gente não pode colocar água até no topo aqui, ó Pra encostar aqui no negocinho da cuscuzera Por quê? Porque senão vai ferver E vai começar a entrar água no cuscuz O cuscuz vai ficar aguado, tá? Tem que ser só a metade aqui, ó Aí é só passar pra cá e pronto Levar ao fogo O tempo de cozimento do cuscuz é 10 minutos, tá? 10 minutos ele tá cozido E foi a conta, ó Não pode cobrir o pininho Porque depois pra tirar Vou precisar puxar aqui esse negocinho aqui, ó Aí não pode deixar cobrir Aí agora Pra ficar ainda mais gostoso Eu vou finalizar aqui com a mussarela por cima Cobrir aqui com a mussarela Porque eu já coloquei a mussarela no meio, né? Vai ficar tudo de bom isso aí Agora a gente vai tampar Vamos levar no fogo lá pra cozinhar por 10 minutinhos E já já a gente volta pra mostrar pra vocês como que ficou Gente, tirei aqui o cuscuz do fogo Ó, que delícia Ficou pronto Olha como que fica, gente Ó Aí aqui no café da manhã Fervi leite Tem uma bolachinha palito Foi aquela que eu mostrei pra vocês lá no vlog das compras Lá no delícia pra gente molhar no leite Muito boa Esse pão aqui também Não fui eu que fiz Eu comprei ele pronto na padaria também, ó Ele tem um sabor de canela Acho que ele tem canela na massa É tipo um pão mesclado, ó Caseiro Comprei na padaria Achei uma delícia Agora nós vamos tomar um cafezinho Vou mostrar pra vocês como que fica aqui o cuscuz por dentro As meninas já levantou Nós vamos tomar um café juntinhas aqui Olha aí Bom dia Bom dia Tudo bem? Tudo bem Hoje a Gabi acordou mais cedo, né, Gá? Hoje começam as aulas online Agora de antes não tem moleza mais, né? Tem que acordar cedo Porque que hora que começam as aulas? Sete horas? Dia de hoje é 8h50 Mas dia de 3h50 é 7h Ei, Dani Tudo bem, Dani? Tudo bem Bora tomar um cafezão gostoso agora Pra começar bem esse dia Olha só onde tom tá, gente Olha onde ele sobe Mas não tem medo de cair na água mesmo, não, viu? Ele sobe ali Nem é pra beber água, né? Porque eu deixo água no pratinho deles É só pra malinar mesmo Então bora tomar um café, gente? Vamos encerrar nosso vídeo Porque eu acho que esse vídeo já tá grande demais Vou mostrar pra vocês aqui Como que fica o cuscuz aqui por dentro, ó Bem recheado Uma delícia Vocês podem comer Vocês podem esfarelar ele e comer no prato Vocês podem tirar o pedaço assim Olha por dentro Que delícia, ó Bem queijudinho Hummm Tudo de bom, olha Aí a gente pode fazer uma farofinha Pode comer Mas a massa fica bem umidazinha, ó, gente Que delícia Aqui ele fica soltinho Por conta da linguiça, né? Mas quando a gente não coloca a linguiça Não coloca recheio Você pode tirar o pedaço Igual você faz o bolo e comer Que fica muito bom Tá nascendo um solzinho ali, nossa Fazendo o dia ficar ainda mais lindo Tudo de bom Então bora tomar o nosso café Mais um e assim Mas somente Tlio E aí Então Tchau. Pessoal, então nós estamos aqui despedindo de vocês em mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí de tudo, né meninas? Uma abençoada semana aí pra todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente.